É isso que é companheirismo, se liga, agora espera todo mundo passar, ver se está tudo certinho e bora. O grupo está de parabéns, primeiro de muitos rolés, e aí vocês estão falando, ah, vocês estão tudo de 600, aí de 1000, o cara está de phaser aqui, mano, está andando junto, não tem necessidade de virar loucura. Tem três phaser, tem duas phaser e uma twister. E é assim, velho. Vamos que vamos. Lembrando que estamos com um site aí, onde tem fotos, nossos vídeos, mural de eventos, mural de comentários. É johnny.noxivill2.wix.com.br johnny.noxivill. É meio complicado porque é grátis, o servidor aí, a hospedagem. Então é johnny.noxivill2.wix.com.br johnny.noxivill. Na descrição do vídeo eu sempre deixo, né, quem quiser acessar lá. Saber como conseguir nosso adesivinho também, é fácil. Mandar cartinha pra nós lá no endereço que tem lá no site. E a gente envia de volta, beleza? Mais uma vez, agradecer a vocês aí que curtem o vídeo, né. A gente aqui não corre, a gente não é piloto. A gente é ser humano. E eu gravo os vídeos porque... Quero uma recordação, né, cara. Mostrar pros meus filhos no futuro, pros meus netos. Recordação disso aqui que a gente tava passando hoje. Antigamente o pessoal, né, o povo antigo, nossos pais, aí eles nunca tiveram isso. Fotos, vídeos, né. Às vezes a gente quer saber como que foi o passado. Às vezes eu pergunto pro meu pai. Ele fala que brincava com espiga de milho. Paguei pra ir na escola, eles carregavam num bornal, um negócio assim. Aí hoje não, hoje já tem tudo, né. Celular, câmera portátil aí que... Filma fodidamente nervosa. Vamos se dizer, né. Antigamente não tinha nada disso, né, cara. Foda. Então a gente tem que gravar esses momentos aqui bons. E é isso aí. Então, às vezes você não curte o vídeo aí, porque eu não tô correndo aqui, eu não tô dando top speed. Não tô fazendo rachinha com ninguém. Não sei se você já sabe, mas eu já me sofri um acidente. Não vou entrar em detalhes agora. Né. E é foda. Desejo isso pra ninguém. Então é isso aí. Desejo isso pra ninguém. Olha, ó, ó. Ó a merda que o cara faz. Essas coisas que eu chapo, né, véi. Não tem necessidade disso. Se ela da puta perde a direção, pega minhas amigas ou me pega. Foda, véi. Pra que fazer isso? Pra andar 2, 3 km a mais? Fica desconfortável pra caralho. Não tem como você desviar de nada. Isso aí é fazer merda isso aí pra mim. É pra capa do vídeo, essa porra aí. Desculpa os palavreados aí. Eu tô tentando parar também. Que é foda. Às vezes eu assisto alguns vídeos aí de alguns motofilmadores. Nossa, é uma palavreada foda, véi. Eu sei. É feio, né? Às vezes você tá sentindo com seus pais aí, com seus irmãos menores. Me xingando. É que é foda. Aí, tá vendo? Acabei de falar. Acostumado, né? A gíria. Que nem eu falo. Antigamente não tinha nada disso, não. Então vamos fazer aí uma força pra parar com essas palavreadas. Feios. Né? Vamos dar aquela pausa aqui. É nóis. Valeu? Fui, fui.